Fala galera do canal Expresso Esportivo, eu sou o Juliano Vendramini e vamos falar um pouquinho aí da Copa do Mundo. É, a Copa do Mundo já tá com os quatro semifinalistas, Croácia e Argentina fazem uma semifinal, Marrocos e França a outra. E já temos umas previsões para as finais da Copa do Mundo. Mas antes disso, se inscreva em nosso canal, curta, compartilha, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Se inscrevendo no canal você ajuda o canal a crescer cada vez mais. Estamos com quase 7 mil inscritos, vamos chegar, nos ajude a chegar então aos 7 mil inscritos. Depois 10 mil, 50 mil, 100 mil e por aí vai, é isso daí. O Brasil tá fora da Copa do Mundo, mas nós temos ainda Copa do Mundo. Infelizmente a Argentina tá lá, né? Mas tudo bem. E aí, sempre vem esse negócio de previsão e eu vou falar um pouquinho. Eu vou falar nesse vídeo quem vai ser campeão do mundo, segundo a previsão desse mestre que ele falou e ele acertou outras coisas, hein? Além de eleições, essas coisas, mas não vamos falar de política aqui não, vamos falar de esporte. Tem uma outra, tem um vídeo aqui, ó, acho que eu vou conseguir colocar aqui, ó. Deixa eu ver, não sei que lado, mas vou colocar aqui, ó. O que o Google falava que afinal seria entre o Brasil e França. O Google errou. É, o Google erra também, acontece. Ele falava que afinal seria entre o Brasil e França e não vai ser entre o Brasil e França. Vamos falar desse mestre José. O mestre José, ele usou tarô, as cartas, pra adivinhar algumas coisas, né? Ou pra ter uma previsão sobre isso daí. Ele falou há oito meses atrás que o Brasil não seria campeão do mundo e o Brasil seria eliminado bem antes. Ele falou isso aí. Há oito, em um podcast e tal, ele falou. Até o pessoal tava falando que os apresentadores ficaram tristes com isso, que ficou assim. Ele falou, o Brasil não vai ser campeão do mundo, o Hexa não vai ser em 2022. Vai ficar pra outro ano, quem sabe em 2026. Ele previu isso daí, que não vai ter, que o Brasil não seria campeão do mundo. Ele também, ele é corintiano e na época Libertadores da América, o Corinthians jogaria contra o Flamengo. Jogou contra o Flamengo, né? E ele até falou assim, nossa, com dor no coração eu vou falar. O Corinthians não vai ser campeão da Libertadores da América. E o campeão da Libertadores da América vai ser o Flamengo. E batata, deu Flamengo. O Flamengo foi campeão da Libertadores da América. Então eu acho legal isso aí, eu acho bem legal esse negócio de previsão aí. Tem uns que acertam, tem uns que erram. Antigamente tinha a mãe de Iná que falava, né? Essas coisas aí. E aí acertavam umas coisas, ficavam famosos e tal. E ele acertou, ele acertou quem ia ser campeão na Libertadores da América. Ele falou que ia ser o Flamengo. E acertou que o Brasil não seria campeão no mundo. Mas ele também não ficou em cima do muro, não. Ele falou quem vão ser os finalistas e que rufem os tambores. Gostou da rufada de tambores, né? Ele falou quem vão ser os finalistas da Copa do Mundo. Quem você acha que vai para a final? Croácia? Argentina? França? Marocos? Marrocos? É, ele falou. Ele falou. A final da Copa do Mundo será entre Argentina e França. É, os irmãos e os franceses vão fazer a final da Copa do Mundo. É para a nossa tristeza, né? Muita gente não queria por causa do Mbappé. Muita gente não queria por causa do Messi. Aí tem muita gente. Gente, eu nem vou falar esse negócio de torcer para a Argentina. Porque não... Cara, se a Argentina perder... Vocês me aguentam. É, ele falou. A final vai ser entre Argentina e França. A Argentina vai buscar o tricampeonato. E a França também vai buscar o tricampeonato. E a França vai buscar o bi-seguido, né? É, faz tempo que ninguém tem. Se eu não me engano, o Brasil, né? O Brasil de 58 e 62. Ninguém tem o bi-campeonato seguido. Agora, ele falou também quem vai ser o campeão da Copa do Mundo. Mas antes disso, antes da gente revelar quem vai ser o campeão, eu vou falar para você o quê? Curta, compartilha, ativa o sininho, passa o canal para os amigos. Compartilha aí com todo mundo. Compartilha esse vídeo. Compartilha bastante o canal. Ajude-nos a crescer. Se inscreva em nosso canal. Ajude o canal a crescer cada vez mais. Aperta o sininho aí, o sininho para ficar ativo todas as notificações. Pintou vídeo novo, já aparece para você. Então, ativa o sininho, se inscreve, passa para os amigos. E vamos fazer o canal crescer cada vez mais, galera. Beleza? Mas eu vou falar para você. Segundo o mestre, ele acertou. Libertadores, Flamengo campeão. Ele acertou. O Brasil fora. Vamos ver se ele vai acertar a final da Copa do Mundo. França e Argentina. E segundo ele... Quem vai ser campeão do mundo? Já deu uma dica, hein? Campeão do mundo, segundo o mestre José. Vai ser a França. A França vai conquistar o seu tricampeonato mundial. Segundo ele. Vamos ver se a Trupe de Mbappé, Griezmann e Giroud vai conquistar mais um título mundial. Cara que seria triste para o Benzema, hein? Que é o melhor jogador do mundo hoje. Foi eleito pela FIFA o melhor jogador do mundo. E não estaria num time que é bicampeão do mundo, né? Vamos ver. Essa é uma aposta dele. Ele falou, segundo ele leu nos tarôs lá, tal, que a França vai ser campeão do mundo. Como eu falei, ele acertou o Flamengo campeão de Libertadores. Ele acertou que o Brasil não seria campeão do mundo. E agora ele está falando que a final vai ser entre França e Argentina. Será que vai dar França mesmo? Segundo ele, vai dar França. Será que o Mbappé vai levantar mais uma taça do mundo? Será que o Messi vai ser campeão do mundo e se igualar ao Maradona? Na minha opinião, já passou de longe. É porque na Argentina tem essa discussão aí, né? Ah, enquanto ele não ganhar a Copa do Mundo, ele não vai ser melhor que o Maradona. Então, deixa pra eles também, mas ele não vai ganhar, então vai dar... Tomara que o Messi esteja certo aí e a França conquiste mais o Mundial. Assim, se tiver, né? Se essa final for entre eles, né? Se for entre outros, pode passar... Se for Croácia e França, pode ser a Croácia. Se for Marrocos e Argentina, pode ser Marrocos. Não pode ser a Argentina, beleza? Então, vamos lá. Como eu falei, a França vai ser campeão do mundo, né? Eu fui iludido pelos meninos aí do Brasil. Eu achei que o Brasil seria campeão do mundo, que seria o Exa, que a gente teria chance novamente. Galera, curta, compartilha, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e se inscreva no canal. Se inscrevendo no canal, como eu sempre digo, você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Vamos ver se as previsões do nosso mestre... O mestre, se vai estar certa, né? Como eu falei, já falei algumas previsões. Ele já acertou outras previsões relacionadas à política, né? Outros resultados. Acertou ele, corintiano, hein? Corintiano ficou triste de ter falado que o Corinthians não venceria a Libertadores da América e que daria Flamengo. Ele acertou também, acertou que o Brasil... E isso ele não falou agora, hein? Como eu já falei no vídeo aí, ele falou há oito meses atrás que o Brasil não seria... Ah, não foi de tipo, ah, vai ter uma contusão, o menino Ney não vai estar bem, não. Ele já falou isso aí faz tempo. Então, ele falou há oito meses atrás que o Brasil não venceria campeão do mundo. Ele falou que a França e a Argentina vão fazer a final da Copa do Mundo. E que a Argentina... Que a França... Que os Leblanc, como falam, serão campeões do mundo. Beleza, galera? Curta, compartilha, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. E se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E se inscreva no canal.